Hoje é dia de eleições para o Departamento Escolar e a Lusó-Americana Helena Vinhas é candidata. É possível votar até às 8 da noite. O Medeo Maia tem mais informações. Olá, Beto. São exatamente, faltando poucos minutos para o meio-dia, e nós estamos a acompanhar aqui como estão a andar as eleições para o Board of Education de NURC. E, como se sabe, nós temos uma luso-americana a concorrer, que é a Helena Vinhas. E é uma voz luso-falante que, com certeza, seria de mais-valia se caso for eleita para a direção do Board of Education de NURC. Então, nós temos hoje na votação, nós temos, na verdade, a linha A2, que é o Santana, temos A3, que é a Helena Vinhas, temos A4, que é o Reines, e a B1, que é o Anderson. Essa escola que nós estamos aqui à frente agora é o local onde a Helena Vinhas vai fazer o seu voto, vai votar, e nós viemos aqui acompanhar essa votação. É muito importante porque as nossas escolas precisam de pessoas que realmente lhes cuidem, lhes dirigem e que tudo saiba bem para as nossas crianças. Então, é bom. Primeira vez que vou votar e sinto-me feliz por isso. Olha, nesse momento, a candidata ao Board of Education de NURC chega ao local de votação aqui no Iron Bond, já cumprimenta aí os eleitores, já cumprimenta os seus apoiadores. E nós vamos aproveitar nesse momento e pegar uma palavra da Helena, que veio votar. A gente vê que, nesse momento, ela está cumprimentada ali. Helena, tudo bem? Bom dia! Vai votar? Sim. Além de ser candidata, vota também. Sim, é muito importante votar. Eu, personalmente, tento sempre votar e ter uma voz na nossa comunidade. Helena, como é que está o sentimento, a expectativa? Está boa? Está boa! Estou calminha, estou com confiança que a comunidade vai se juntar e vamos mostrar uma voz forte para a nossa comunidade, para as nossas crianças, para a educação das nossas crianças. Tudo que possa votar, que venha votar, que é muito importante votar, puxar para a nossa comunidade. Enquanto nós estamos aqui, vamos nós não andar aqui. Lembra da Graciosa, que falamos no começo agora da reportagem, e ela votou. Primeiro voto dela. Como foi a emoção, Graciosa? Ai, vou mesmo emocionada. Que feliz, que feliz estou por votar, porque o nosso voto é o que conta, não é para tudo. Então, ajudar a nossa cidade é uma maravilha. Então, lembrando que o seu voto é bastante importante nesse momento. Se você é um cidadão americano, se você já é naturalizado, vote, faça valer o seu voto. Lembrando que os locais de votação ficarão abertos até às 8 horas da noite. Então, você pode vir do trabalho, passe no local de votação, faça valer o seu direito, o seu voto. É muito importante. A Madel Maia com imagens de Márcio Santos, de um local de votação em Newark, aqui na Wilson Avenue, para a SPT Televisão.